O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública contra a Universidade Federal de Uberlândia e o município para a reabertura do Centro de Saúde do Jaraguá. As informações com Marion Doria. Boa noite, Marion. Boa noite, Leal. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui no Jornal Paranaíba. Olha, nesta ação civil, o Ministério Público pede à Justiça um prazo de até dois meses para que a UFU reabra o Centro de Saúde de Jaraguá e para que a Prefeitura repasse os recursos necessários para o funcionamento da unidade. O que acontece, Leal? Pela ação civil pública, a UFU vai ter que disponibilizar profissionais para trabalhar no Centro de Saúde. E olha, vale lembrar que por uma decisão da Justiça para melhorias ali no local, o Centro de Saúde de Jaraguá chegou a ser fechado no ano de 2021 para reformas. E as obras terminariam no ano passado, mas a unidade não voltou a funcionar. Tanto a UFU quanto a Prefeitura alegaram não haver condições para manutenção do centro funcionando. O Ministério Público também pede a fixação de uma multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial. A nossa equipe, a nossa produção, entrou em contato, tentou contato com a Prefeitura, tentou contato também com a UFU, mas até o momento não obtivemos retorno. E a gente segue acompanhando por aqui. Eu volto com você aí no estúdio, Leal. Ok, Marion, muito obrigado. Boa noite.